Estagiário, rapidinho, só pra começar aqui. Agora vai! É a EBC em Tóquio, valendo! Só pessoal, beleza? Olha a gente aqui de novo. O assunto agora é Karatê. E você sabe quantas vezes o Karatê já esteve presente nas Olimpíadas? Fala pra gente, tradutor, quantas vezes o Karatê já esteve presente nas Olimpíadas? 10! Isso mesmo, zero! Parabéns, hein? Acertou mais uma. Essa é a primeira vez que esse esporte milenar participa de uma Olimpíada. Vão ser duas modalidades em Tóquio, chamado Katá, que é uma espécie de luta imaginária. Nessa modalidade, o atleta faz movimentos de ataque e defesa. Mas não é qualquer movimento não, viu? Esse, por exemplo, esquece. Os competidores podem escolher entre os 102 movimentos reconhecidos pela Federação Mundial de Karatê. Aí eles são avaliados pelos juízes, dentro, claro, desses movimentos. A outra modalidade é a que a gente tá mais acostumado a ver. No português, bem claro, porrada. É o Kumite. Também sei falar japonês, rapaz, nem sou inglês, não. Nessa modalidade, os atletas se enfrentam com o objetivo de acertar o oponente. Ganha quem fizer mais pontos. Ou a luta pode acabar antes mesmo dos seis minutos previstos, se alguém somar oito pontos a mais com o adversário. Ou se tiver um nocaute. Aí, acabou. A competição de Karatê vai acontecer em um lugar especial para o mundo das lutas. O Nippon Budokan. Na tradução livre, deixa comigo, pode deixar que eu faço essa, tradutor. Na tradução livre, Budokan significa Salão das Artes Marciais. Ele foi construído para as competições de judô da Olimpíada de 1964. O Karatê estreia em Tóquio no dia 5 e vai até o dia 7 de agosto. Infelizmente, o Brasil não tem representante nessa modalidade. Mesmo assim, vai ser uma oportunidade incrível de ver essa competição em Jogos Olímpicos. E pode ser a única, viu? Já que ela não está garantida para a próxima Olimpíada lá em Paris. Merci. Bem, segue a gente aqui, ativa as notificações, siga a hashtag EBC em Tóquio. E para não perder nenhuma informação, acesse agenciabrasil.ebc.com.br. Beleza, galera? Valeu e até a próxima. E aí E aí E aí E aí